E foram cortados 40 minutos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E segundo alguns vazamentos, quem estava nesses 40 minutos? Sim, o Homem de Ferro Superior Quer saber com todos os detalhes? Então, fica aí! Fala pessoal, eu sou o Luciano Teixeira E Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Já estreou, já está disponível nos cinemas E tem muita gente criticando o filme, criticando os fanservices E as aparições, né, vocês sabem, dos Illuminatis Lembrando que esse vídeo vai ter spoiler leve E o grande problema está realmente nos fanservices Pois foi só simplesmente os Illuminatis que apareceram Estava todo mundo pensando que apareceria muita coisa lá Como o X-Men, como o Tobey Maguire, como o Motoqueiro Fantasma, como o Hulk E apareceram simplesmente os Illuminatis O que são um fanservice bem bacana, tá? Eu achei bem legal, embora tenha vazado antes, né? Isso poderia ter sido escondido pela Marvel por mais um tempinho Acabou não sendo escondido, né? A gente teve que trazer o conteúdo Todo mundo trouxe o conteúdo sobre isso E acabou todo o mistério sobre o filme Mas esse não é o grande problema, tá? O grande problema realmente Foi a forma com que os Illuminatis foram tratados Trazer vários fanservices Várias homenagens ali Para eles serem simplesmente eliminados Em cinco minutos De uma forma tão, assim, desleixada A Wanda simplesmente chegou lá e massacrou todo mundo E era isso Não deu tempo nem de curtir o fanservice Até que o Sam Raimi, em uma recente entrevista Acabou de revelar Que foram cortados 40 minutos de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura E segundo os vazamentos O Homem de Ferro Superior estava nesse filme Mas antes da gente falar sobre isso com todos os detalhes Se você é novo por aqui Não se esquece de se inscrever no canal Para saber todas as informações que estão vindo aí do MCU Doutor Estranho no Multiverso da Loucura Muita coisa de Homem-Aranha E por aí vai, né? Ativa o sininho e deixa aquele like também Que nos ajuda bastante Esse vazamento Essa informação de que o Homem de Ferro Superior Estava no filme e foi cortado Foi vazado pelas mesmas pessoas que acabaram vazando, né? Aqueles vídeos dos Illuminatis Que todo mundo viu no domingo Todo mundo ficou enlouquecido quando vazou aquilo Parou a internet realmente E os caras revelaram, né? A gente não sabe quem é É um vazamento anônimo O pessoal não se identificou É muito difícil saber quem é que está vazando isso E eles falaram isso O Homem de Ferro Superior Estava sim no filme Foi ele que criou os Ultrons que aparecem lá E isso faria muito mais sentido para o filme Porque se a gente for assistir o filme Naquela aparição ali dos Illuminatis Simplesmente está cheio de Ultron ali Chamados de Sentinela E depois eles foram realmente chamados de Ultron E o que que acontece? Não tem nenhuma explicação de onde esses Ultrons surgiram Quem criou esses Ultrons? Foi o Professor X? Foi o Senhor Fantástico? Quem que fez? Até poderia o Senhor Fantástico Teria inteligência suficiente para criar Ultrons Se isso fosse realmente explicado no filme Mas não foi Foi tudo muito jogado E segundo esses vazamentos aí Foi o próprio Homem de Ferro Superior Que criou os Ultrons Sim Porque tinha uma sexta cadeira ali Que estava vazia Dessas cadeiras ali dos Illuminatis ali Uma sexta cadeira estava vazia Que seria do Homem de Ferro Superior Que apareceria nesse filme E junto com os outros Illuminatis Acabaria lutando contra a Wanda E tendo o mesmo destino Sendo massacrado a sangue frio De uma forma totalmente brutal e descartável Ele teria a armadura toda despedaçada Toda destruída E morreria pela Wanda Ao som de Iron Man do Black Sabah Uma referência aí total ao Homem de Ferro E isso seria sensacional Eu só estou tentando entender O que realmente aconteceu com a Marvel O que realmente aconteceu com o Sam Raimi Para simplesmente tirar, remover essa cena Será que a cena ficou muito brutal? Ficou muito pesada? Ou eles quiseram segurar o Homem de Ferro Superior Para futuramente em novas sagas, tá? Porque a gente está se encaminhando Para uma grande saga multiversal E esse foi o grande erro do filme Porque a gente achou Muita gente achou Os fãs acharam Várias pessoas Que esse filme aí seria Um grande filme multiversal Um grande filme sobre multiverso E acabou não sendo Porque esse filme é simplesmente A ponta do iceberg O início de tudo Porque o multiverso vai ser trabalhado Futuramente em outros filmes E essa vai ser a grande saga da Marvel Nos próximos anos Até encerrar em guerras secretas E aí pode ser que o superior Homem de Ferro Ou Homem de Ferro Superior Melhor dizendo Apareça futuramente em guerras secretas Ou até antes Pode ser que eles tenham removido o cara Para mostrar mais para frente Para segurar mais um pouquinho E não matar o cara assim De qualquer jeito Assim de qualquer forma Para poder trabalhar depois Porque vão aparecer outros personagens Futuramente, né? Como o Tobey Maguire Como vários outros do multiverso Ali como os X-Men É bem provável que vão aparecer todos E vai ser uma grande junção Essas guerras secretas Mas infelizmente eu não tenho a informação Se o Homem de Ferro Superior Era interpretado pelo Tom Cruise Ou por outro ator É bem provável que sim, né? Porque como trouxeram o John Krasinski Trouxeram o Professor Xavier O Patrick Stewart É bem provável que realmente Tenha sido interpretado pelo Tom Cruise, né? Mas não tem nenhuma informação Realmente sobre isso Só simplesmente um relato De como foi a cena Como a Wanda matou O Homem de Ferro Superior E como isso realmente aconteceu Mas esse é mais um vazamento De Doutor Estranho 2 No Multiverso da Loucura Sempre que tiver mais vazamento Fica ligado aqui no nosso canal Que eu vou trazer sempre Em primeira mão E eu vou deixar uma playlist completa aqui Com todos os detalhes De Doutor Estranho No Multiverso da Loucura Até mais!